Será que você pode ficar careca? Pode ficar calvo? Mesmo antes de nascer? Será que isso é verdade? Hoje, no canal é claro. Aqui é o Lucas Fustinoni. Eu não sei se você sabia, mas os folículos, a semente do cabelo, digamos assim, já são pré-determinados no nascimento. O folículo começa a se desenvolver na décima semana de gravidez, ainda quando a gente está no útero da mãe. E vai se tornando, no lanuga, aquele fiozinho fino e delicado, que some em torno da 34ª, 36ª semana de gravidez. Então, a pessoa nasce, ela já está com todas as sementes, digamos assim, pré-determinadas. Tem pessoas que têm mais folículos, que terão mais cabelo, e tem pessoas que terão menos folículos. Então, tem pessoas que, geneticamente, já têm uma quantidade menor de cabelos e também têm o cabelo mais fino. Principalmente, descendente italiano, polonês, do alemão, tem o cabelo um pouquinho mais fino, mais delicado. Enquanto o chinês, tem o cabelo um pouco mais grosso. Isso já é determinado geneticamente. Então, tem pessoas que já nascem com o pé na cova para calvície, já nascem com um pouco mais adiantado. Com o passar da idade, então, as características sexuais vão se desenvolvendo, questão hormonal e tudo. Lembrando também que o topo da cabeça tem uma origem embriológica diferente da região lateral. Para você ter uma ideia, 70%, em média, dos fios de cabelo estão nas regiões laterais e 30% na região do topo. Embriologicamente, são regiões totalmente distintas. Você nunca vai ver um homem careca na região lateral, somente na região do topo, devido a essa origem embriológica distinta. A calvície, então, acontece como se fosse uma chave, uma fechadura, sendo que as fechaduras só estão contidas na região do topo. Então, essas chaves, esse hormônio, a DHT, até age na região lateral, mas não é capaz de reduzir o folículo. Então, dá uma redução na quantidade. Então, tem pessoas que já começam a ter problema de calvície, digamos assim. Já nascem pré-determinadas, mesmo antes de nascer, já são formadas daquela maneira. Então, a dica que eu dou é cuide de cada folículo. Tempo é cabelo. Cada dia que passa, às vezes sem tratamento, é um cabelo que morre e nunca mais vai ser restaurado. Mesmo que venha fazer um transplante, aquele folículo já morreu. Então, poupe os seus folículos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês nos outros vídeos. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima.